Um, dois, três e quatro Vira o revés e se eu cair, pota até dez Depois essa lenga, lenga toda recomeça Puxa vida, ora essa, vivo na bota dos pés Quando sou criança, viro orgulho da família Giro em meia ponta sobre minha salatilha Quando sou brinquedo, me dão corda sem parar Se a corda não acaba, eu não paro de dançar Sem querer esnobar, sei bem fazer um grande cá E pra um bom salto acontecer, me abaixo num demi-plié Sinto de repente uma sensação de orgulho Se ao contrário de um mergulho, pulo no ar num grande ET Quando estou num palco entre luzes a brilhar Eu me sinto um pássaro voar, voar, voar Toda bailarina pela vida vai levar Sua doce sina de dançar, dançar, dançar Um, dois, três e quatro, dobro a perna e dou um salto Viro e me viro ao revés E se eu caio, conto até dez Depois essa lenga, lenga toda recomeça Puxa vida, ora essa, vivo na bota dos pés Um, dois, três e quatro, dobro a perna e dou um salto Viro e me viro ao revés E se eu caio, conto até dez Depois essa lenga, lenga toda recomeça Puxa vida, ora essa, vivo na bota dos pés Cinco, seis, sete, oito Depois essa lenga, lenga toda recomeça Puxa vida, ora essa, vivo na bota dos pés Depois essa lenga, lenga toda recomeça Puxa vida, ora essa, vivo na bota dos pés Depois essa lenga, lenga toda recomeça Puxa vida, ora essa, vivo na bota dos pés Depois essa lenga, lenga toda recomeça Puxa vida, ora essa, vivo na bota dos pés